Música 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 Dia do Deus Música 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 Todos os dias eu te ponho em tuas mãos Desde quando me levanto, até a vida Eu cantarei a vontade que eu te ajudei Graça, tua graça me apalha Com todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até a vida Eu cantarei a vontade que eu te ajudei Peço que me ama todo o tempo E todo o tempo tudo é tão grande Com todos os dias eu estou em tuas mãos Eu cantarei a vontade de Deus 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 Senhor, nós entregamos mais uma vez a nossa vida ao Senhor Pai, nós merecemos a nossa total e interdependência de Ti Por nós mesmos, Senhor, não conseguimos nada Nós estávamos imóveis dos nossos delitos e dos nossos pecados Mas a graça redentora e salvadora nos alcançou E nós fomos resgatados das nossas ervas Para que hoje nós pudéssemos estar juntos aqui Exaltando a Tua bondade, a Tua fidelidade É obrigado que o Senhor tenha sido bom e fiel e envolvido Obrigado ao Pai, que as Tuas propensas têm se cumprido nas nossas vidas Porque nós devemos perceber, nós devemos sentir Vivo a fidelidade, a presença, a graça Transformadora nos próximos das nossas vidas Vai continuar realizando e operando a Tua obra A Tua obra, a Tua obra, a Tua obra, a Tua obra E a Tua obra, a Tua obra, a Tua obra E a Tua obra, 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 Tchau, tchau.